Olha aí pessoal, trabalho forte aqui dos nossos voluntários, da nossa equipe, nossos servidores, aqui já no finalzinho da vacinação, toda essa região aqui teve uma queda de energia, nós acionamos a COSEN, mas em nenhum momento nós paramos de vacinar, agora a energia está retornando, mas aí o trabalho seguiu e continua, todo mundo sendo vacinado e a felicidade enorme de todos que estão aqui tendo esse momento ímpar, então quero parabenizar aqui em pleno domingo, daqui mais de 18 horas, desse dia de domingo, nossos servidores, voluntários, toda a equipe aqui, nossa secretária de saúde, Morgana, aqui ó, aplicando vacina e graças a Deus a gente sai com esse momento aqui especial, vacina chegou rapidamente, abrimos o ginásio para vacinar aqui a primeira dose, que felicidade, Mossoró vacina, que vacina muito. Pessoal, a energia chegou, a luz chegou e todo mundo aqui está animado demais, não é não pessoal? Mossoró vacina, que vacina muito.